Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A partir desta semana, a Receita Federal enviará cartas a cerca de 383 mil contribuintes em todo o país para corrigirem erros nas declarações de ajuste anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física relativas ao exercício de 2018, ano-calendário 2017. Segundo a Receita, essas declarações apresentam indícios de inconsistências que podem resultar em autuações futuras. De acordo com o órgão, as cartas somente são enviadas a contribuintes que podem se autorregularizar, isto é, contribuintes não intimados nem notificados pela fiscalização da Receita Federal. Um homem de 19 anos foi detido pela PRF com uma motocicleta adulterada. O flagrante ocorreu no quilômetro 398 da BR-116 em Camacuã. Segundo o registro policial, o chassi e o número do motor estavam intactos, porém pertenciam a outra motocicleta. A moto apreendida estava com o lacre da placa rompido, luz de freio sem funcionamento, lentes e sinalizações escurecidas e sem espelho retrovisor. Ainda dentro das irregularidades verificadas, os agentes também flagraram motociclista trafegando em via dupla, no sentido interior capital. O motociclista foi conduzido à delegacia local, onde prestou esclarecimentos. E a unidade da Corte de Camacuã comunicou nesta terça-feira que em razão da manutenção da adutora de água tratada na rua 7 de setembro e melhorias no sistema de abastecimento de água, diversos pontos ficarão desabastecidos em Camacuã na noite de hoje. Os locais afetados serão o centro da cidade e os bairros Viegas, Jardim, Olaria, Coab, São José, parte da Carvalho Bastos e Distrito Industrial. Ainda de acordo com a Corsã, a previsão no período de desabastecimento será das 20 horas de terça-feira até as 2 horas de quarta-feira. Ainda de acordo com a Corsã, a previsão no período de desabastecimento